O clube é a melhor casa na Tornada Capital. Depois do grande sucesso na Opto. A primeira temporada do clube chega a sec. A casa em que todos querem entrar. Vamos abrir a toda a gente as portas deste clube sucesso. Os tempos mudaram. Uma super produção com um grande elenco. Que promete aquecer as suas noites. À noite a dois promete. Hoje e amanhã à noite. O clube. Primeira temporada na sec. E dia 9 de outubro assista à estreia da terceira temporada em exclusivo na Opto.